Oi meu povo, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Carla, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, eu estava finalizando esse vídeo aqui, eu ia entregar o conteúdo pronto, mas a gente vai viajar. Eu vou levar vocês comigo nessa viagem, eu vou arrumar a mala, tudo muito correndo, vou pro salão agora fazer manutenção no meu cabelo, manutenção da minha unha, sobrancelha. A gente está muito animada, por quê? Porque a gente quase não viaja, ou melhor, a gente não viaja, então dessa vez a gente vai viajar, já era uma viagem que estava programada há muito tempo. E assim, a gente não tinha noção de quando a gente ia e dessa vez deu certo pra gente ir, então eu vou levar vocês comigo porque a gente vai pra um destino maravilhoso aqui do Nordeste. O Nordeste é maravilhoso demais, tem praias lindíssimas e eu vou levar vocês comigo, então bora lá que eu vou organizar tudo, organizar mala, organizar mala de Dudu, vou fazer tudo correndo porque daqui a pouco a gente está, ó, pegando a estrada. Ai! Bora lá, gente, comigo, eu tô muito animada mesmo. Oi, meu povo, cheguei do salão, como eu falei pra vocês, eu ia fazer manutenção nesse cabelo, mas acabei tirando o Mega Ré porque ele é de queratina. Não danificou em nada o meu cabelo, meu cabelo tá aqui praticamente intacto. Gente, eu tenho uma ideia assim pra vocês, sabe, que não quer investir em saída de praia? Se vocês tiverem aí na casa de vocês calça pantalona, vamos usar essa ideia como saída de praia. Eu tô com algumas calças aqui, ó, tenho essa amarelinha, tenho essa outra aqui também, ó, essa daqui, mostarda. Tenho essa daqui, eu vou escolher qual é, viu, gente? Eu não vou levar todas, não. Tem essa daqui, estampada. Tenho essa verde, que eu acho que também vai ficar bem legal, ó. Então, assim, eu não vou comprar saída de praia porque saída de praia não é uma coisa barata. Eu já tenho as saídas de praia antigas aí, eu vou levar, mas eu acredito que pra mim vai ficar melhor porque como a gente fica com menino, né, na praia, fica o tempo todo só pra cima e pra baixo. Tchau, tchau. 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 Pronto. As malas já estão aqui arrumadas, a gente vai levantar daqui a pouco, três e meia a gente vai levantar, vai tomar o banho rapidinho, pegar as coisas e ir. E aqui pra facilitar, já deixei as peças de roupas que a gente vai sair, né, usando. Então, já deixei meu esposo aqui, a de Dudu aqui e a minha aqui, porque assim é bem mais fácil. A gente toma banho, pega a roupa, veste, assim, economiza tempo. Muito mais organizado, né, na hora de sair. Então, até daqui a pouco, gente, eu vou levar vocês comigo nessa viagem, eu tô muito ansiosa. E acordamos pra não exporder, pra não exporder, pra gente poder pegar a estrada. Eu tô aqui, ó, com a roupa bem confortável, chinelinho havaiana mesmo, porque senão a gente não aguenta calorão. Uma hora dessa já tá calor aqui, imagina lá. Três e... Três e quarenta e cinco, né, agora? Três e quarenta e cinco agora. Preparei o lanchinho de Dudu, Dudu já tomou o banho dele, já tá aqui arrumadinho. E eu vou pegar agora, porque tá cochilando. O Dudu faz até pena, porque tá cochilando, mas tá na hora, né? E aí E aí E aí E aí Gente, acabamos de chegar Falei pra vocês que o lugar é lindo, né? Eu vou mostrar tudo A gente agora já tá indo pro restaurante Que a gente chegou um pouquinho tarde Não tem café da manhã mais Aí a gente vai fazer um lanche Até a hora do almoço sair Ó o mar, o marzão Ai, gente, o lugar é gostoso demais Olha isso aqui E Dudu tá aqui, já tá todo no V Né, mãe? A blusa tá maior do que ele, mas não tem problema, não A gente vai A gente se vira assim mesmo, né, mãe? O que importa é estar protegido Gente, dá um cheiro bom de comida aqui Ai, que delícia, olha isso Ah, meu Deus, que lugar perfeito Pé na areia mesmo, ó, gente Olha isso Meu Deus, que presente de Deus Olha isso, olha isso Empolgado estou Depois eu vou mostrar direitinho tudo pra vocês aqui do hotel que a gente tá A gente tá aqui na península de Maraú Olha que lugar, gente Muita perfeição E Dudu já tá aqui, ó É, mãe O mar, mamãe É, mãe, o mar Vou mostrar pra vocês o que a gente pediu aqui A gente vem pra praia, gente Realmente pra comer carne Com um aipi A gente vai muito ligado com esse negócio de peixe não, né, amor? Que a gente passou mal uma vez Ó Suquinho aqui De maracujá Dá fruta mesmo E olha essa vista, gente Meu Deus do céu Que maravilha A gente tá esperando um pouquinho Vou só baixar mais Porque tá muito quente pra ir lá Ainda mais com Dudu É, e a maré também tá bem agitada Ventando bastante A gente tá esperando um pouquinho A gente tá esperando um pouquinho Bem, gente Esperei esfriar mais o tempo Que tava muito quente A gente tava lá na praia Deixa eu fazer um tour aqui agora No nosso quarto Aqui no hotel Aqui é o banheiro Não vou abrir Porque tem gente tomando banho O quarto é até grande, ó Tem ferigobá aqui Ar-condicionado Esse quarto aqui só não tem TV Mas os outros todos tem É porque a gente mudou de quarto Porque o ar Deixa eu tirar meu dedo da câmera Porque o ar não tava funcionando E esse aqui é o quarto, ó A camona bem grandona Aqui tem um lugar Que a gente coloca as coisas Você vê que é todo arrumadinho, ó A estrutura do hotel O hotel é novinho Ah, esse papel de parede aqui É bem interessante, ó Deixa eu dar um zoom aqui Pra chegar perto Pra vocês verem, ó Bem interessante Diferente Eu achei no começo Que esse papel fosse Cavalo marinho Mas depois que eu vi Que é um arabesco Mas é bem bonito Aí o quarto é assim, gente O frigobá ali Aí aqui tem um espelho Ele só não tem TV Mas Como a gente tem internet No celular, né Então não precisa de TV Aí eu vou levar vocês agora Pra conhecer aqui o hotel Que agora o sol já Já esfriou mais, né Esse aqui, gente É o jardim, ó Olha que coisa mais linda A gente tava no quarto lá em cima Aquele quarto dali Só que a gente saiu de lá Porque o ar não tava funcionando Deixa eu fechar a porta aqui Pra levar vocês Pra conhecerem O local Ó Bem gostoso Eu vou subir aqui Pra vocês terem Acesso A vista Do hotel Ó É bem tropical mesmo, ó Pé de banana aqui Tem banana As palmeiras ali, ó Todas elas lotadas de coco Olha o barulho do mar Olha, gente Que coisa mais linda Essa vista Eu falei pra vocês Que era lindo lugar Aqui A gente tava nesse quarto Tá vendo? Aí esse aqui Tem a TV Aí eles deixam tudo aberto aqui Pra arejar Olha isso aqui, gente Que lindo Lindo demais Ó o jardim aqui Eu acho que a gente Vai dar uma saída Pra gente tomar um sorvete Conhecer, né A cidade Aqui a gente tá Na península de Maraú Esse hotel aqui É pé na areia Eu vou levar vocês lá Porque eu levei vocês, né Mais cedo Mostrei Mas eu não mostrei As dependências do hotel Aqui, gente É tipo um vilarejo Bem gostoso Muito gostoso Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Que é tudo muito artesanal Eu não conhecia A gente conheceu através do book.com Ou foi Trivago Eu não me lembro O site que a gente Encontrou esse hotel Mas a gente não alugou ele Pelo Trivago A gente alugou ele particular Que coisa mais linda Olha essa decoração Do jeito que eu gosto Imagina isso aqui À noite Tudo aceso Ó Que linda Imagina com plantinhas aqui Samambaia Que essas cadeiras aqui, ó Aqui tem um quiosquezinho O jardim é bem lindo, ó Ai, gente A gente está indo aqui, ó O restaurante é logo aqui na frente Ah, aqui é bem legal também Tem uma lojinha, ó Se quiser comprar maiô Saída de praia Biquíni aqui também vende Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness Aí agora eu tô voltando ao contrário agora Pra mostrar pra vocês aqui, ó Essa parte De frente do hotel Aqui parece uma fazenda, gente É muito lindo Eu amei ter conhecido esse lugar Amei Aí se a gente for na cidade Eu vou gravar a cidade pra vocês também É uma cidade assim, gente É vilarejo, sabe? Não é uma cidade metropolitana Isso aqui é pra quem gosta mais de sossego Tranquilidade Não é uma coisa que você chega pra balada Isso aqui é um recanto É um refúgio Deixa eu levar vocês pra outra parte aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui Olha aqui, ó É bem rústico, bem gostoso aqui, ó Pras pessoas que quiserem Brincar, né? Tem sinuca ali Tem a mesa aqui Olha que delícia de lugar Olha isso Muito verde Ai, eu amei Amei muito aqui, viu? Dudu já tá ali no quarto Brincando, gritando Ó, escutando? Agora eu vou entrar pra tomar banho E depois se a gente for passear Eu mostro mais coisas pra vocês Gente, resolvemos vir aqui em Barra Grande Olha que lugar À noite aqui Esse vilarejo fica a coisa mais linda Olha isso aqui Ai, que legal, viu? Olha a estrutura desses lugares, gente Tem muita loja de artesanato Muita coisa feita à mão Olha essa loja aqui É muita coisa perfeita Olha Olha isso aqui Ó Meu Deus Que lugar é esse? Parece assim que foi tirado de filme Um cenário de filme, ó As lojas abertas Até mais tarde Uma vilazinha ali Olha esse hotel Olha isso aqui Quem vem pra cá não se arrepende não, viu? Porque eu tô bestificada Olha essa estrutura aqui, ó Moderna Industrial Linda Não sei o que que vai ser Deve ser um hotel Alguma coisa assim Gente, que delícia de lugar A gente vai entrar aqui agora numa Numa rua Que ali, ó É cheio de guarda-chuva Gente, olha que legal Olha que bacana Quanta coisa legal a gente tem, né? Nunca tinha vindo aqui a primeira vez E eu não sabia que tinha essas coisas lindas assim, não Que coisa mais linda, meu Deus do céu Ó, vocês vão ver umas bolinhas aqui Mas é o reflexo da câmera Com as luzes aí Fica essas bolinhas verdes passando aí Ó, que bacana Que legal Para cenário de filme, né? Olha que gostoso esse lugar aqui Ó Boa sacada esses guarda-chuva Que essa iluminação Muito efeito Muito efeito A gente já escolheu Ficar aqui, ó A gente vai comer aqui Com cheiro bom Olha que lugar Olha aí Olha aqui, amor Vamos andar Gente, o lugar é muito lindo Muito lindo Tô aqui, ó Encantada com a decoração Com as coisas daqui Tô igual pinto no lixo Muito verde Muito verde Planta aqui, ó Pegar uma mudinha Pra levar pra casa Pra poder plantar Olha que coisa linda Ai, eu amei Ai, eu amei Eu amei, eu amei Muito perfeito Muito perfeito Tô me sentindo assim, sabe? No paraíso mesmo Ó Tipo esses bangalôs aqui, ó Bem lindo Olha o outro aqui Deixa eu mostrar pra vocês Coisa linda, gente Armaria Olha isso aqui Olha isso aqui Coisa linda Rede Ó Ai, que encanto de lugar, viu? Perfeito demais Perfeito, perfeito, perfeito Deixa eu mostrar pra vocês Porque aqui, gente O som A iluminação É uma iluminação mais intimista Então, assim É por isso que vocês vão sentir assim Falar Ah, tá no escuro Não tem energia Mas, né? É aquela iluminação mais intimista Mais rústica mesmo Olha a nossa comida aqui, ó A gente pediu um frango grelhado Veio uma farofinha Arroz Purê de batata Ai, eu tô enchendo a boca d'água Tomate grelhado aqui Com cebola E essas abobrinhas aqui também, ó Pedaços de abacaxi Topíssimo demais Banana da terra Uma delícia Gente, eu esqueci de gravar pra vocês Um rapaz chamado Everton Ele tá até com um canal no YouTube também Ele faz musicoterapia Pensa num som gostoso Que era pra eu ter gravado pra vocês Acabei esquecendo Foi muito gostoso De ouvir Ele tocou uma música pra Dudu também Dudu assim, cantou Não tava prestando atenção Mas quando Dudu escutou o trava-língua Dudu já começou logo a interagir com ele Foi muito bom Agora eu tô gravado pra vocês Mas eu tava numa live no Instagram E acabei não gravando E agora eu tô aqui comendo A comida é muito gostosa Tô dando comida pra Dudu aqui Gente, vocês não tem noção De como a comida aqui é gostosa Eu me surpreendi Eu achei que o lugar era lindo Mas me surpreendeu muito assim, ó Eu tô adorando demais Adorando Aí agora eu vou terminar de jantar E daqui a pouco A gente vai passear ali Tem uma vila Com a iluminação Tomara que esteja aberta ainda, né? Quando a gente sair daqui Mas eu acredito que sim Pra gente ir lá passear Essa sim, gente É a melhor viagem De longe falando É a melhor viagem Demorou de sair Mas quando saiu Foi uma viagem assim, sabe? Dos sonhos Dos sonhos mesmo Então até daqui a pouco Eu vou terminar de jantar Vou dar comida Dudu Se não a comida esfria Porque aqui tá ventando bastante Então aguarde aí Que vocês vão se surpreender Com os lugares Vocês vão cagulantar de vinho Ai que loja linda Olha isso Aqui o comércio Fica aberto até mais tarde É muita loja linda Aqui a gente tá numa vila É tanto lugar bonito Que você fica até assim Sem saber Em qual lugar que você entra Pra conhecer Gente, olha que igreja linda Linda, linda, linda Bem colonial Assim, ó Vamos ver que ela tem data Vamos ver de que ano ela é Eu não sei se é ano Ou se é o número da igreja É 1952 É muito perfeito Olha que coisa mais linda Ama a sua janela E veja o que ninguém vê Top demais, né gente? Deixa eu mostrar pra vocês Olha que coisa mais perfeita Meu Deus do céu, gente Olha A loja já tá fechada Mas eu tô aqui filmando Tudo pra mostrar pra vocês Olha A armaria, gente Muita perfeição Aqui uma joalheria Deixa eu ver se vai dar pra Aproximar pra vocês verem Olha isso Fiquei com medo de filmar lá na porta E a mulher fala que não podia Olha isso, gente Diferente, né? Olha que vista Que lugar maravilhoso Momento ferrente Estamos aqui parados Esperando a chuva passar Porque o carro a gente deixou longe E a chuva tá até grossinha Tá dando pra molhar Já tá vendo que o molinho já tá molhado? Vamos esperar passar um pouquinho Pra poder sair daqui Oi, oi, oi Vocês viram aí, né? Muita coisa legal Falei que eu ia mostrar muita coisa E realmente vou mostrar muita coisa Mas pra esse vlog não ficar muito longo Eu vou dividir ele em duas partes Então hoje vocês ficaram com essas primeiras impressões aí Dessa viagem maravilhosa Que eu falo assim, ó Sinceramente A melhor viagem da minha vida E hoje a gente vai fazer um passeio Lindíssimo Por fraias assim, ó Maravilhosas Porém Vocês vão ver isso tudo No próximo vídeo Gente, não percam Eu tenho certeza Que vocês vão amar E outra coisa Muita gente que tá aí do outro lado Vai querer vir visitar esse lugar Porque é um lugar paradisíaco Então, ó Muito obrigado Por ter assistido Esse vlog até aqui Tá? Já se inscreva no meu canal Ative o sininho Para próximas notificações Gente, comenta bastante Se você é daqui de Barra Grande Se você é de Maraú Também Vai aí, ó Me dando feedback Me fala também Lugares Para que eu possa Visitar Conhecer E gravar vídeo Para vocês verem também Viu, ó Beijo E até daqui a pouco Num próximo vídeo Tchau Tchau